Fala galera, é um imenso prazer saber que você veio para a nossa segunda aula de Assessinho Lógico e hoje vamos para um conteúdo mais denso, que é o conteúdo de tabelas da verdade e quanto mais denso o conteúdo, mais o menos posso colocar os macetes para você para que você possa fazer inclusive as questões olhando então olha, na primeira nós vimos ali mnemônico sobre peso, aquilo que não é proposição que é peso, pergunta, exclamativa, sentença aberta e ordem então nós vimos alguns macetes legais sobre aquilo que é proposição simples ou composta se você não viu, volta a primeira aula e para você que está na segunda aula comigo tabelas de verdade, um dos conteúdos que mais caem ali juntos, equivalências lógicas que vamos ver depois e o que eu preciso de você é, nós temos cinco conectivos iniciais esses cinco conectivos, eles têm, obviamente, os seus sinônimos mas o que eu preciso é que você decore os cinco porque vamos identificar esses cinco com as ideias de tabelas da verdade se uma proposição é simples, nós temos lá, exemplo anterior, Ana é advogada então tu pode colocar como sendo verdadeiro ou sendo falso só que quando nós temos uma composta, que é Ana é advogada e Ramon é professor nós acabamos tendo um jogo de palavras, um jogo de proposições que nós temos que saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo então para saber se eu falo a verdade ou se eu estou mentindo vamos usar as famosas tabelas da verdade ou valores lógicos o primeiro ponto, então, é definir esses nossos conectivos o primeiro conectivo que nós definimos é a nossa conjunção primeira, então nós temos conectivo, conectivo, conjunção qual é a conjunção? é o nosso ezinho ou então ele é um chapéuzinho assim, é o circunflexo então a conjunção é o nosso ezinho ou o circunflexo vamos para o ponto inicial hoje vamos estudar e resolver questões hoje vamos estudar e resolver questões para que eu fale a verdade, nós temos que estudar e também temos que resolver as questões se nós não estudarmos, só resolvemos as questões, eu estou mentindo se nós estudarmos, mas não resolvemos as questões, estou mentindo então nós temos que fazer as duas coisas então na conjunção, para que eu fale a verdade para você é necessário que a primeira proposição e a segunda seja o que? verdade então no nosso ezinho, todas tem que ser verdade para ser o que? verdadeiro bora escrever isso lá, tá? então aqui ó, todas, todas as proposições, todas as proposições simples, todas as proposições simples precisam, precisam ser verdadeiras para o valor lógico, para o valor lógico para o valor lógico da proposição composta ser verdadeiro então só para ler de novo que eu sei que não é letra feia então ó, todas as proposições simples precisam ser verdadeiras para o valor lógico da proposição composta ser verdadeiro tá? vamos definir então a primeira como sendo p, a segunda como sendo que? aí fica assim ó, proposição p, proposição q, aí nós temos proposição p que é a primeira e a segunda professor, eu não entendi, quem é p e quem é q? a nossa p, hoje vamos estudar a nossa q, hoje vamos resolver questões então nós temos as duas proposições e o corrente lógico no meio vai sempre seguir o mesmo padrão aqui ó, ele vai ser verdadeiro, verdadeiro falso, falso aqui vai alternar todo mundo ó verdadeiro, falso verdadeiro, falso tá professor como é que vamos fazer a tabela da verdade? verdade, nós sabemos todas tem que ser verdade para ser o que? verdadeiro a primeira é verdadeira? é a segunda é verdadeira? é então o valor lógico vai ser o que? verdadeiro percebe que tem pelo menos um falso ó então é falsa deixa eu até fazer maior aqui para a gente tentar fazer menos feio, que é uma tarefa muito difícil aqui ó, nós temos pelo menos um falso então é falsa nós temos os dois sendo falsos continua sendo falsos pra ser verdadeiro na conjunção as duas tem que ser o que? verdadeiras ou todo mundo verdadeiro pra que seja verdadeiro então aqui ó pra ficar bem matigadinho pra ti então vamos lá se pelo menos se pelo menos uma das proposições for falsa for falsa o valor será falso o valor lógico o valor lógico da proposição composta vem aqui ó só rapidão da proposição composta composta será falso vamos lá se pelo menos se pelo menos uma das proposições for falsa o valor lógico da proposição composta será o que? falso então olha pelo menos um foi falso o resultado vai ser falso isso é verdadeiro se todo mundo for verdadeiro belezinha vamos agora olha tem uma moça que tem certa dificuldade e tal eu tenho um curso específico aqui em Santarém que é associo lógico pra galera e ela não conseguia lembrar quando é o nosso rezinho então o jeito de lembrar trava na beleza beleza vamos lá então aqui ó da primeira já foi a nossa conjunção vamos pra segunda então na segunda nós chamamos então de disjunção bate o print aí dá um jeito depois volta a aula que eu vou dar esse tempo pra você olha quando for a segunda é a disjunção na disjunção é uma outra forma de escrever é uma outra forma de escrever então dois vamos lá na segunda que é a nossa disjunção ela é chamada de disjunção ou disjunção inclusiva são os dois nomes dados a ela ela é o nosso ou ou então um vzinho assim ó é o nosso ou ou então um vzinho quando for de unção inclusiva exemplo hoje vamos estudar ou resolver questões se nós não estudarmos mas resolvermos as questões eu vou falar a verdade se nós não resolvermos as questões mas estudarmos também falar a verdade pelo menos uma tem que ser verdade mas se a gente estudar e resolver as questões é verdadeiro é porque assim se pelo menos uma for verdade o resultado vai ser o que verdadeiro e se as duas for verdade também é verdadeiro e tem a ideia é basicamente pensar assim ó é uma ou outra e possivelmente as duas coisas então quando for disjunção inclusiva ela inclui as duas serem verdade olha que legal então como que vamos definir para nós estabelecer a verdade se pelo menos se pelo menos uma das proposições das proposições se pelo menos uma das proposições simples for verdadeira simples for verdadeira se pelo menos uma das proposições simples for verdadeira o valor lógico o valor lógico da proposição composta da proposição composta será verdadeiro vamos lá de novo então será verdadeiro se pelo menos uma das proposições simples for verdadeira o valor lógico da proposição composta será verdadeiro beleza vamos pensar nessa primeira proposição P hoje vamos estudar a segunda proposição Q hoje vamos resolver as questões então aí vai P ou Q vamos lá pelo menos uma das duas tem que ser verdadeira então verdadeiro verdadeiro falso falso sempre repete aqui ele vai alternar todo mundo show de novo se pelo menos uma delas for verdade o valor vai ser o que? verdadeiro então aqui tem alguma que é verdadeira? tem se pelo menos uma for verdade o valor vai ser o que? verdadeiro então primeira linha é verdadeiro pelo menos uma das duas tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro tem verdadeiro aqui? tem então é verdadeiro pelo menos uma tem que ser verdade para ser verdadeiro? é verdadeiro Não tem nenhuma que é verdadeira Então é falsa Nessa aqui, só será falsa se todas forem falsas Então aqui, só será falsa se todas as proposições E eu já entendo que você me compreende que eu falo que proposições são as simples Só será falsa se todas as proposições forem falsas Então nesse caso, você percebe que é o seguinte Todas sendo falsas, o valor vai ser o quê? Ele vai ser falso Se pelo menos uma for verdadeira, o valor vai ser verdadeiro Por que a junção é inclusiva? Inclusiva porque inclui a primeira linha Isso é da nossa conjunção Então vai matar lá pra depois quando ouvirmos lei de moda É uma equivalência lógica O nosso ézinho transformar em nosso ou E o outro transformar em é Depois vai ver isso, tá? O que eu preciso de ti é Essa primeira linha, ela inclui aquela conjunção Inclui o que nós vimos lá agora há pouco Sobre sendo todas verdadeiras Belezinha? Vamos lá pra terceira então Na terceira, olha Na primeira nós colocamos assim Conjunção, todas tem que ser o quê? Verdadeiras pra ser verdadeira Na disjunção, pelo menos uma tem que ser verdadeira Na disjunção inclusiva, ele inclui Sendo as duas sendo verdadeiras Mas na exclusiva, ele exclui as duas sendo verdadeiras Acabou o problema Todas tem que ser verdadeiras pra ser verdadeiras Pelo menos uma tem que ser verdadeira pra ser verdadeira Somente uma tem que ser verdadeira Que é a exclusiva agora Olha como fica fácil Vamos lá Na disjunção exclusiva É o nosso terceiro conectivo lógico A nossa ideia é conseguir matar esses cinco em trinta minutos Então olha, terceira Nós temos assim, olha Disjunção Disjunção Exclusiva Professor Ele vai ser um U Três pontinhos U Ou então um V sublinhado O que que é isso? Ele vai ter um U no começo E um U no meio É assim que vai ser a diferença pra gente Hoje ele vai colocar Hoje vamos estudar Ou vamos resolver questões Mas não as duas Também pode acontecer Mas esse aqui é o símbolo que nós usamos Pra todas as ideias iniciais Beleza Se na inclusiva ele incluir as duas sendo verdade Agora ele exclui as duas serem verdade Só uma pode ser verdade Porque ela seja o que? Verdadeira Então assim, olha Ou Hoje vamos estudar Ou Vamos resolver questões Percebe que não pode ser as duas É uma coisa Exclusivamente Outra coisa As duas é excluída Então ó Escrevendo pra gente poder decorar E resolver as questões Nós temos então Junção exclusiva Somente Somente Uma Das proposições Somente Uma das Proposições Pode ser Verdadeira Pode ser Verdadeira Para o valor lógico Para o valor lógico Ser verdadeiro Para o valor lógico Ser verdadeiro Vamos definir então Ó Tabelinha P Q P O O O O O Beleza Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Repete em todas Não vai mudar nada Ele é exclusivo Se é exclusivo Ele exclui a possibilidade Das duas Que vai ser verdadeiro Só pode ser uma Então a primeira Pode ser? Não Porque tem duas Só pode ser uma A primeira é falsa A segunda Só tem uma Se só tem uma É verdadeira Na terceira Só tem uma verdade Verdadeira Nessa aqui Nenhuma é verdadeira Então é falso Então nesse Nesse caso Olha Na exclusiva É necessário É Necessário Que É necessário Que As proposições As proposições As proposições P E que Tenham valor lógico Distintos Tenham Valor lógico Distintos Para Para Verdadeira Para Ser Verdadeira Beleza É necessário Que as proposições P e Quinta E Valor lógico Distintos Para Ser Verdadeira Então se Uma for Verdadeira Vamos Para Quarta De Todas Elas Até Agora Nós Vimos Sempre Como Sendo Pulo Verdadeiro Nós Vamos Usar Somente A Nossa Quarta Como Falso E Eu Já Quero Pedir Desculpa Aqui Porque Assim Eu Já dei Essa disciplina Várias Vezes São Vários Concursos Resolvi Muitas Provas Sobre Essa Disciplina E Essa Pessoa É Nosso Bode Viatório Tem Outras Formas De Fazer Tem Então A frase Que Tu Vai Decorar Para Essa Aqui Vera Fischer É Falso Olha Eu Nem vejo Novela Não Entendo Muito Bem Mas É A frase Que Tu Vai Decorar E Um Beijo Para Vera Fischer Se Um Dia Ela Vê Esse vídeo Vamos Lá O Nosso Quarto Então Ele Ela Vai Ser Nosso Si E O Então Assim É O Si Então Ou Então Ele É Uma Setinha Pronto Então Ele É Uma Setinha Que Vai Para Lá Beleza Quando For Nesse Caso Aqui Tu Vai Lembrar Então A Primeira Proposição Vamos Lá A Primeira Proposição Deve Ser Verdadeira A Primeira Proposição Deve Ser Verdadeira E a Segunda E a Segunda Deve Ser Falsa Deve Ser Falsa Para o Valor Lógico Para o Valor Lógico Ser Falsa Ela É A Única Que Vamos Usar O Nosso Falso Porque Fica Melhor De Decorar Então Fica Assim Vera Nosso Vizinho Vera Fiche Vera Fiche É Falsa Ela Vai Ser Nosso Módio Expiatório Dessa Vez Tá Vera Fiche É Falsa Show Primeira Verdadeira A Segunda Falsa Falsa Para o Valor Ser O Que Falsa Essa Aqui Ela é Meio Estranha Nas Questões Eu Posso Deser Para Como Que Funciona Aqui Eu Vou Levar Direto Porque Senão Vamos Perder Muito Tempo Perder Não Vamos Gastar Um Tempo Que Podemos Ganhar Resolvendo Questões Eu Posso Falsa Falsa Verdadeiro Falsa Verdadeiro Falsa Olha Verdadeiro Verdadeiro Vai ser O que Verdadeiro Só Vai Ser Falso Quando For Vera Fiche Falsa Então Aqui É Verdadeiro Aqui É Verdadeiro Vai Ter Que Decorar Desse Jeito Por Enquanto É Melhor Para A gente Depois Eu te Mostro Porque Funciona Calma A gente Passou Algum Acerte Importante Além Do Vera Fiche Falsa Decora Comigo Outro Negócio Importante Aqui Quando Nós Tivermos O Falso Começou Com Falso Assim Tu Já Sabe Que É Verdadeiro Se A Primeira Proposição For Falsa Se A Primeira Proposição For Falsa Se A Primeira Proposição For Falsa O Valor Lógico Vai Ser Verdadeiro O Valor Logico Será Verdadeiro Então Começou Com uma Falsa Já sabe Que vai ser Verdadeiro Quando for Sim Então Acabou Nosso Problema Outra Além Disso O Que vai Querer A tua Prova Em Geral Vai Ser Esse Macete Aqui Aprende Vera Ficha É Falsa Depois Eu Digo Por Que E Tu Vai Ver Quando A Primeira For Cheirada De Suficiente Ou Necessária Deixa Eu Resolver Aqui Para A Gente Então Quando Ela For Chamada Suficiente Ou Necessária Deixa Apagar Aqui Então Ela Vai Ser Assim Se É Para Ser Suficiente Ou Necessária Vamos Fazer Assim Se Ramon Estudar Então Vai Passar Se Ramon Estudar Então Vai Passar A Primeira Proposição Essa Aqui Essa Aqui É a Nossa Pezinha Chamamos De P Vai Passar Ramon Vai Passar É a Nossa Que Então Esse Aqui Ele Fica No Lugar Do Nossa Condicional Ali Nossa Setinha E Aí Essa Primeira Aqui É Chamada De Condição Suficiente E A Segunda Chamada De Condição Necessária Para Que Serve Isso Estudar É Suficiente Para Passar E Passar É Necessário Para Estudar Porque Assim Pessoas Quem Estuda Passa Olha Tu Pode Não Passar Nesse Concurso Deus Abençoe Que Tu Passe Se Estudar Com Calma Tu Vai Passar Mas Se Tu Continuar Estudando Uma hora Tu Vai Passar No Concurso É Estudar Até Passar Beleza Só que Assim Tu Só Vai Estudar Se Tu Souber Que Tu Vai Passar Você Só Está Vendo A Minha Aula Porque Tu Quer Passar Então Passar É Condição Necessária Para Estudar Eu Só Estou Aqui Porque Eu Quero Que Que Suficiente Enquanto A Segunda É Condição Necessária Nesse Caso Fica Assim Se Opa Vamos Lá Se Um Dois Três Então Nos Cursinhos Eu percebi Muito Que a galera Tem dificuldade De decorar Quando é Suficiente E Quando é Necessário Então O que Tu Fazes Chegou Na Prova Subcípio Necessário Tu De Suficiente Aqui Tenho Então Esse N De Necessária Pronto Matou Isso Aqui Técnica De Memorização Rapidão Então Primeiro Suficiente Segundo Necessária Acabou Nosso Problema Show Vamos Agora Para A próxima Depois De ver O sobre Acondicional Falta Nossa Última Agora A Última E Aqui Então Vamos Lá A Nossa Última É A Bi Implicação Ou Bicondicional Que é Nossa Quinta Então O Quinto Conectivo Lógico Vamos Chamar De Bicondicional É o Que Eu sou Mais A Bicondicional Ela Vai Ser Se E Somente Si Beleza Ou Então Ela É Uma Seta Que Vai E Vem Basicamente No Se Somente Si Ele Está Falando Assim Isso Só Vai Acontecer Se Isso Também Acontecer As Duas Uma Depende Do Valor Lógico Da Outra Então Sim Para Que Se A Verdade As Duas Têm Que Têm O Mesmo Valor Lógico Se Essa For Verdadeira O Valor Lógico Vai Ser Verdadeira Olha A pegadinha Se Essa For Falsa E Essa For Falso Vai Ser O Que Verdadeira Porque As Duas Têm Que Ter O Mesmo Valor Lógico Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Uma Só Acontece Se Outra Acontecer Se Essa Aqui Não Acontecer Essa Aqui Também Não Também É Verdadeira Eu Vou Escrever E Vamos Para Alguns Exemplos Olha Então Só Será Verdadeira Só Será Verdadeira Quando O Valor Lógico Quando O Valor Lógico Quando O Valor Lógico Das Proposições Simples Das Proposições Simples Só Será Verdadeira Quando O Valor Lógico Proposições Simples For Verdadeira For Peraí Proposições Simples Quando For Iguais Vamos Definir Assim Que é Melhor Só Será Verdadeira Quando Valor Lógico Das Proposições Simples For Iguais Forem E Português Muito bem Dizido Que Ninguém Corrente Forem Iguais Perfeito Então Vamos Colocar Aqui P Q P Somente Se O nosso Q Então Vai Ficar Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Beleza O valor O valor O valor lógico Da primeira É igual Da segunda Então Vai ser O que Verdadeiro Beleza O valor lógico Da segunda Aqui É falso Aqui É falso Porque o sinal É diferente Um é verdadeiro O outro Vai ser falso E esse aqui Ele é verdadeiro Então Sempre que for Iguais O valor lógico Vai ser o que Verdadeiro Então Vamos lá Ele vai ser Então O nosso É O nosso OU OU Se Então E se Somente Se Os coletivos Estão aqui Os macetes Estão aqui As tabelas Também A próxima aula É só Resolvendo questões Vai ficar Perfeito Pra gente Nunca mais errar Nenhuma questão Na nossa banca Belezinha Vamos então Para as resoluções Na próxima aula Te espero lá Tchau Tchau